E neste vídeo eu vou te apresentar os acessórios para carro da Safety First. Eu sou Emmanuel Balduino e este é o Compare Bem. E dando sequência na nossa playlist da Safety First aqui no canal, hoje eu vou te apresentar uma série de acessórios que são destinados para a utilização no veículo. São acessórios que foram criados para complementar com a utilização junto a outros produtos ou de forma individual. Então nós temos aqui acessórios destinados para que você utilize junto com a cadeira de carro. Este daqui, por exemplo, é um protetor de banco. A gente coloca a cadeira em cima desse protetor para que não marque o assento. Então, além de reduzir também o movimento lateral, ele tem uma parte emborrachada, a gente coloca a cadeira em cima e em função do peso da cadeira na hora de instalar, em alguns casos acaba marcando o banco. Então é um acessório bem interessante para reduzir esse contato. Lembrando que, como a gente sempre faz aqui no canal, em seguida eu já vou aproximar a câmera de cada um dos produtos, a gente vai tirar da embalagem e eu também vou te mostrar na prática, vou no carro para te mostrar como colocar os produtos e deixar eles prontos para o uso. Certo? O próximo acessório é um protetor de banco dianteiro. Então o que acontece? A criança senta na cadeira quando ela está maior e virada de frente, a tendência é que ela com os pezinhos comece a chutar o banco ou encostar pelo menos e em muitos casos pode marcar o tecido do banco, seja ele tecido ou couro, em função de que eventualmente a parte inferior ali, o solado, esteja sujo. Então é um protetor que além de proteger, no caso da criança passar o pé, ele tem um porta acessórios também, vai ser bem fácil de visualizar lá no veículo, certo? Nós temos também aqui duas opções de protetor solar para o vidro, então a gente instala na lateral do carro. Este aqui é um modelo que vem duas unidades dentro da embalagem, vou te mostrar como instalar no vidro. E este daqui é o stretch que a gente pode ajustar a dimensão dele para melhor moldar de acordo com o tamanho do veículo, de acordo com o tamanho do vidro do veículo, certo? Este aqui é um acessório que é uma almofada de cinto, este acessório aqui é para a criança maior naquela fase que a criança já começa a utilizar o cinto de três pontos do carro. A gente instala na faixa que fica na diagonal, é uma almofadinha apenas para a criança apoiar o pescoço, apoiar a cabeça, no caso de dormir. É um acessório bem fácil de instalar, a gente coloca com o velcro na volta do cinto de segurança e ele funciona de uma forma bem eficiente para apoiar a cabeça durante os sonos. E aqui a gente já tem vídeo no canal dos espelhos de carro, tem um vídeo explicando as diferenças, como instalar no veículo e aqui eu trouxe um de exemplo para comentar que também é um acessório que faz parte do carro. Então confere o vídeo, está aqui na descrição, vou deixar no card também. Tem duas opções, um maior que é para o uso quando a criança está de costas contrário ao movimento e um menor dois em um que a gente instala lá na frente para quando a criança está virada de frente, para aquela fase que a criança já está maior e que seja tanto no grupo um de frente como no grupo dois, três no assento. Então é um espelho menor complementar, certo? Então confere o vídeo aqui onde eu explico certinho como eles funcionam, quais as diferenças e também na prática a instalação no veículo. Como eu comentei, a playlist da Safety aqui no canal está ficando cada vez mais completa. A gente tem vários vídeos, sejam de cadeira de carro, carrinhos, opções de acessórios também. Então a gente já fez vídeo de acessórios para carrinho. Vou em breve fazer vídeo também aqui no canal das opções de travas de segurança, trava para gaveta, trava para armário. Então confere a playlist completa, está aqui embaixo na descrição do vídeo. E caso você ainda não seja inscrito ou inscrita no canal, aproveita e já se inscreve para não perder nenhum vídeo novo que a gente compartilhar por aqui. Certo? Antes então da gente aproximar a câmera aqui de todos os produtos e mostrar na prática como eles funcionam, já quero te convidar então a se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Deixa o like no vídeo se ele te auxiliar de alguma forma, seja nas funcionalidades ou na sua decisão de compra. E se você ainda não conhece, o Compare Baby tem um clube de descontos onde a gente compartilha diariamente as melhores promoções de produtos para bebê. Todos os produtos que você vai precisar para o enxoval do seu filho ou da sua filha com ótimos descontos. Os links estão aqui na descrição, grupos no Telegram e no WhatsApp. Lá em tempo real a gente compartilha promoções desde fraldas, lenços umedecidos, carrinho, cadeira de carro, enfim, tudo o que com certeza você precisa para o enxoval do bebê. Se a gente localizar uma promoção desses produtos, a gente vai compartilhar lá contigo. E eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo os links de cada um desses produtos com as melhores ofertas para você conferir. Então confere aqui na descrição o link de cada um deles. Combinado? Vou aproximar a câmera agora. Este aqui então é o protetor de banco. Ele é bem interessante porque ele tem uma parte maior que pega no encosto, uma que pega no assento e uma parte frontal, uma aba que dá para colocar alguns acessórios. Então ele protege bastante o banco porque em alguns modelos, na maioria que existe no mercado, só existe a proteção nessa parte inferior com essa aba frontal e poucos têm uma parte pequena aqui no encosto. Ok? A maioria deles não vai até a parte superior. Então a gente tem aqui um material com uma textura levemente emborrachada, que é a parte que fica no assento. Se a gente observar também, a gente tem aqui um material com uma textura onde a cadeira vai em cima, certo? Ele tem como se fosse uma espuma entre os tecidos, ok? Para absorver e assentar melhor a cadeira. Aqui que eu comentei tem uns bolsinhos na parte frontal. E aqui é a parte que fica no encosto, certo? Aqui vai lá no apoio de cabeça. Tem essa faixa para ajustar, ok? Para deixar mais esticado. E essa parte aqui vai entre o assento e o encosto, para ela não ficar deslizando. Então, a ideia desse tipo de acessório é um protetor de banco, para não sujar eventualmente, para reduzir ou deslizar no banco, ok? Principalmente por essas texturas diferentes que ele tem. E muitas vezes acontece também da cadeira em função do peso ou de algum formato diferente que tem na base da cadeira. Na hora que a gente instala, acaba assentando bastante no banco, para ela ficar firme e às vezes marca. Então, é um acessório bem interessante para utilizar, ok? E essa parte fica na parte frontal. E como eu tinha comentado, a gente vai mesclando entre bancada e carro. Então, já vou te mostrar no carro agora como ele funciona lá. Essa parte lisa fica no encosto. Essa daqui que tem um emborrachado em contato com o assento, ok? A cadeira vai ser instalada aqui em cima. Aqui a gente passa ao redor do apoio de cabeça. Ajusta a folga, o necessário, para que essa parte aqui encoste aqui na parte inferior. E essa lingueta aqui, esse tecido a gente encaixa aqui entre o assento e o encosto. Ok? Então, protetor do encosto, do assento e a redinha que porta acessórios na frente, ok? E a cadeira vai ser instalada normalmente. Ó, como eu tinha comentado, aqui tem um emborrachado, para não deslizar no banco. E aqui, a cadeira fica instalada em cima. Protetor de assento dianteiro. Então, esse acessório aqui, como eu tinha comentado, A gente instala atrás do banco dianteiro, ok? Porque quando a criança está maior, eventualmente ela pode passar o pé no encosto. No encosto ali do banco dianteiro. Então, a gente tem aqui esse material mais emborrachado, Que é onde fica mais ou menos na área ali dos pés, ok? Então, se a criança chutar, não suja o banco, suja o acessório, Depois tira para higienizar. E aqui nós temos... Essa parte que tem os bolsinhos para guardar algum acessório, ok? Então, ele fica também como um organizador. E aqui a gente tem a parte que pega no encosto, ali do apoio de cabeça. E essa parte aqui a gente encaixa embaixo, para ela ficar mais esticada, certo? Vamos lá para o carro para verificar como instalar. Aqui então a gente coloca o protetor de encosto, ok? Ajusta certinho aqui, para não ficar com folga. E aqui embaixo a gente tem essas peças para colocar embaixo do banco, E a peça ficar esticada. Só tem que identificar onde vai ficar melhor de engatar, ok? Normalmente tem algum local onde você pode acoplar ele e engatar, Daí ele fica esticadinho, ok? Aqui a criança pode passar os pés, aqui tem os bolsinhos, né? Para guardar algum acessório. A gente apoia em algum local da parte inferior do banco, Para ela ficar esticadinha. Então, se a criança passar os pés aqui, não vai sujar o banco, certo? Protetor solar duplo. Lembrando que todos os produtos, para você verificar mais informações, Caso queira conhecer, os links com o melhor preço deles estão aqui na descrição. Confere aqui embaixo. Esse aqui então é o protetor solar duplo, ok? São duas telas. Ali vem um saquinho para guardar. E ele é daquele material que a gente desdobra, ok? E ele é de aderência. Então, a gente tem esse material com uma textura um pouquinho diferente, Que ele adere no vidro. Então, é só apoiar, ok? Vem duas unidades, por quê? Eventualmente, você pode utilizar uma para cada lado do veículo, Ou até mesmo, para que você utilize duas no mesmo vidro, Para cobrir mais a área, ok? A proposta aqui, segundo a marca, é manter a temperatura fresca No interior do habitáculo. Fácil de instalar, fechamento compacto, ok? Então, se a gente não quiser utilizar, É só dobrar ele. Vou dobrar de novo. A gente gira. E ele ocupa pouco espaço. E daí coloca ele dentro da sacolinha. Ok? Então, duas unidades. Vamos verificar lá no veículo como funciona, como instala. Então, para a gente instalar essa parte aqui, Você pode observar que tem um lado mais estelado e outro mais emborrachado. O emborrachado é o que adere no vidro. Então, é só passar e ajustar. Então, dependendo do tamanho do vidro, você pode utilizar duas ao mesmo tempo. Dependendo do tamanho do vidro, utiliza só uma. Ok? E você vai ajustando de acordo com a sua preferência. Ok? De acordo com a posição que ficar melhor. Esse aqui é o protetor solar stretch. Então, o que significa? Ele é um protetor solar que a gente consegue ir ajustando ele. E ajustando a largura, a altura. Esticando ele, se for necessário, para moldar ele no tamanho do vidro. Certo? Então, ele é bem diferenciado. Segundo a marca, tamanho customizável. Expande até duas vezes o tamanho original. Ok? E você pode juntar duas cortinas para janelas maiores. Então, se quiser uma cobertura maior, pode também utilizar duas unidades desse aqui para maior cobertura. Então, olha que interessante. Aqui, como eu tinha comentado, tem os botões de pressão para você unir duas unidades. Ok? Então, se precisar uma área maior, dá para unir com esses botões para não ficar um espaço entre elas. A gente tem aqui as ventosas. Ok? E ele é de um material que ajusta, está vendo? Tem como se fosse um elástico. Aqui, como a gente não vai apertar... Vou tentar pressionar aqui no tampo para ver se ele vai fixar. Mas, normalmente, ele não fixa em madeira. Fixa melhor em vidro, né? Olha, já soltou. Tem que ser em vidro. Então, no veículo vai ficar mais fácil de visualizar. Então, instalamos as ventosas. Pressiona. O botão para ela aderir bem. Ok? E daí, a gente estica. Aumenta, diminui. Você pode observar que o tecido, ele desliza um pouquinho dentro do mecanismo. Para que você possa ajustar melhor. Certo? Vamos verificar lá no veículo. Esse aqui, então, a gente vai instalar as ventosas e esticar ele de acordo com a necessidade. Então, apoia. Pressiona o botão. Vai no próximo. Pressiona o botão. Pressiona o botão. Pressiona o botão. Ela, para esse tamanho de vidro aqui, cobre mais, ok? Porque é um vidro maior. Porém, tem a possibilidade de você ir ajustando de acordo com o tamanho do carro. Se o vidro é menor, você ajusta, pressiona assim, ok? Então, esse é o sistema do stretch. E aqui, esses botões para a gente unir duas telinhas de acordo com o tamanho do vidro do carro. A ventosa tem ótima aderência, é só puxar essa parte aqui para entrar e ela desengatar. Essa daqui é a almofada para cinto, ok? É a almofada para crianças maiores, ali no grupo 2, 3, de 15 até 36 quilos. Precisa já utilizar o cinto de 3 pontos do veículo para que a gente possa instalar essa almofada, ok? Então, a gente abre ela. Tem um velcro. Ela é feita com material antialérgico e bem macio. E fechou ao redor do cinto. Fica o apoio aqui para a criança se encostar quando estiver dormindo, ok? Ele acaba não interferindo em questão de segurança, porque ele efetivamente só apoia, ok? O cinto e ele não desvia, ele não afasta o cinto do corpo da criança. Se a gente observar, ele só tem um tecidinho aqui que apoia no cinto. Então, o cinto não fica distante do corpo da criança, ok? A almofada fica para a parte externa e a criança apoia aqui o pescoço. E esse daqui, então, é uma das opções de espelho que a marca tem. O espelho backseat já tem vídeo completo no canal. Eu não vou mostrar aqui nesse, certo? E o link do vídeo para que você conheça esses dois modelos de espelho da Safety, tanto o backseat como o 2 em 1, está aqui na descrição. Confere aqui embaixo. Então, o que você achou dos acessórios da Safety Force para carro? Você já conhecia? Tem alguma experiência com os produtos ou com a marca? Compartilha com a gente aqui nos comentários. É muito importante para os outros pais e mães que estão buscando mais informações. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em te responder. Se esse vídeo te auxiliou de alguma forma, deixa o like. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E não deixa de participar do clube de descontos do Compare Baby para economizar muito nos produtos do Enxobaldo Bebê. Combinado? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto